E nesta sexta-feira, às 20h30, temos um encontro marcado no Insights e Soluções. Conheceremos a plataforma TechOn, um site desenvolvido pela equipe DuckOn, composta por alunos e ex-alunos do Colégio SESI de Pato Branco, que auxilia estudantes do ensino médio a ingressarem no mercado de trabalho na área de tecnologia. Até sexta, conectados! Espero vocês! Legenda Adriana Zanotto